Flores Raras Conta-se que havia uma jovem que tinha tudo, um marido maravilhoso, filhos perfeitos, um emprego que lhe rendia um bom salário e uma família unida. O problema é que ela não conseguia conciliar tudo. O trabalho e os afazeres lhe ocupavam quase todo o tempo e ela estava sempre em débito em alguma área. Se o trabalho lhe consumia tempo demais, ela tirava dos filhos. Se surgiam imprevistos, ela deixava de lado o marido. E assim, as pessoas que ela amava eram deixadas para depois. Até que um dia, seu pai, um homem muito sábio, lhe deu um presente. Uma flor muito rara, da qual só havia um exemplar em todo o mundo. O pai lhe entregou o vaso com a flor e lhe disse Filha, esta flor vai lhe ajudar muito mais do que você imagina. Você terá apenas que regá-la e podá-la de vez em quando e, às vezes, conversar um pouquinho com ela. Se assim fizer, ela enfeitará sua casa e lhe dará em troca esse perfume maravilhoso. A jovem ficou muito emocionada. Afinal, a flor era de uma beleza sem igual. Mas o tempo foi passando, os problemas surgiam, o trabalho consumia todo o seu tempo. E a sua vida, que continuava confusa, não lhe permitia cuidar da flor. Ela chegava em casa e as flores ainda estavam lá. Não mostrava um sinal de fraqueza ou morte. Apenas estavam lá, lindas, perfumadas. Então ela passava direto. Até que um dia, sem mais nem menos, a flor morreu. Ela chegou em casa e levou um susto. A planta, antes exuberante, estava completamente morta. Suas raízes estavam ressecadas. Suas flores murchas e as folhas amareladas. A jovem chorou muito e contou ao pai o que havia acontecido. Seu pai, então, respondeu. Eu já imaginava que isso aconteceria. E, infelizmente, não posso lhe dar outra flor. Porque não existe outra igual a essa. Ela era única. Assim como seus filhos, seu marido e sua família. Todos são bênçãos que o Senhor lhe deu. Mas você tem que aprender a regá-los, podá-los e dar atenção a eles. Pois, assim como a flor, os sentimentos também morrem. Você se acostumou a ver a flor sempre lá, sempre viçosa, sempre perfumada. E se esqueceu de cuidar dela. Por fim, o pai amoroso e sábio concluiu. Filha, cuide das pessoas que você ama. E você, tem cuidado das flores raras que Deus lhe empresta em forma de filhos, esposa, esposo, irmãos e outros familiares? Lembre-se sempre que seus amores são flores únicas que lhe competem cuidar. Problemas surgem. O trabalho pode ser feito mais tarde. Compromissos sociais podem ser adiados. Mas os filhos dependem dos seus cuidados constantes para que não venham a fenecer. O trabalho pode ser feito mais tarde.